Olá rapazes, aqui é a boiadeira Estão preparados para o Titor Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar Bota o vinte e relaxa pra caramba Bota o vermelho, os ppmseول содержar As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o vinte e relaxa pra caramba Bota o vermelho, os ppmseüler Eu sou embaçada Na galopada Nem oito segundos o pinhão não aguenta com essa sentada Nossa embaçada Na galopada Nem oito segundos o pinhão não aguenta com essa sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você calmar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você calmar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota a pica, relaxa pra caramba É a batom vermelho pro estilão cheira As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota a pica, relaxa pra caramba Arrota a pica, relaxa pra caramba Paranapapa... 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 Quero ver descer, quero ver descer Paranapapa... 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 Se você calma, nunca não seja agrada, a gente não para Meu beijo vai te viciar A minha pegada vai fazer você calmar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você calmar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você calmar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você calmar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Ei, 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 ei Obrigado.